Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Ferreira e hoje pessoal vamos fazer essa linda flor, tá? Ó, muito linda. Vamos aprender essa pintura também que é perfeita, tá? Ó, então se você estiver gostando aí, deixa aquele like, compartilha, quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá pessoal? Que vocês vão me ajudar bastante aí compartilhando também, tá? Vou mostrar a vocês o que eu usei, ó, eu usei esses frisadores, três frisador, tá? Ó, essa sépalazinha aqui, ó, que eu achei ela muito fofa, dá para você fazer flor e usar como sépala, tá? Vou usar esse frisador também que é perfeito, frisa muito bem e vou usar esse daqui para fazer as folhas, porém eu não vou fazer do tamanho do frisador, tá? Eu vou fazer de vários tamanhos minha folha, certo? Vou frisar nessa folha aqui, tá bom? Então pessoal, a gente vai utilizar, além dos frisadores, nós vamos usar uma areia vermelha, mas você pode usar areia ou farinha ou a cor da sua preferência também, tá? Eu vou utilizar tesoura e cola instantânea da marca da sua preferência também, eu vou usar a tinta verde músculo, fita crepe, você pode usar fita crepe e pode também usar a fita floral, fica aí a sua preferência, tá? O arame eu estou usando o arame 18, já está dobradinho aqui também para adiantar, certo? Vou utilizar o amarelo ouro também para a gente fazer a pintura, vou utilizar uma buchinha, mas você também pode utilizar um pincel, tá? Que seja pequeno para a gente fazer essa listrinha do meio da pétala, certo? E você vai utilizar também uma sanduicheira ou um ferro de passar para você esquentar seu EVA, tá bom? Ó pessoal, de cada uma aqui, eu vou frisar, cada uma eu vou frisar uma peça, tá? E é para vocês verem, ó, a minha folha, eu não tenho molde, tá? Se eu fosse fazer do tamanho do frisador, eu ia tirar o molde com a tampa do frisador, tá vendo? Mas como eu não quero desse tamanho que eu acho muito grande, aí eu vou fazer sem molde, tá? Então eu vou cortar desse jeito aqui, ó, o formato normal de uma folha, aí como eu faço de vários tamanhos, ó, eu posso fazer essa desse jeito aqui, ó, ela pode ser larga, mais curtinha, tá? Outras mais finas para você fazer o começo do arranjo, ó, corta uma folha normal assim, ó, tá vendo? E aqui você deixa um quadradinho que é para você fazer a sua cepa, ó, aí você corta um quadradinho, é, maiorzinho do que a peça, tá vendo? Ó, se vocês quiserem utilizar a tampa como molde, ó, você coloca aqui, aí você vai precisar de um palito para você marcar, ó, coloca aqui, ó, marca, tá? E aqui você recorta, certo? Recorta um pouquinho maior do que a sua peça, porque quando esquenta ela encolhe, tá? Então você pega aqui, ó, e corta, deixando um cabinho, tá, pessoal? Deixa um cabinho como se fosse uma folha, para ficar melhor na hora de montar a flor, tá? Ó, aqui você pega a sua burrinha com a tinta e faz uma lista aqui, ó, começando na ponta certinha, tá? Ó, faz uma lista, ó, e aqui o resto você pinta até certo meio da pétala, ó, ó, tá vendo? Desse jeito aqui a pintura, tá? Agora aqui, ó, você pega atrás e pinta também até certo meio da pétala também, tá? A mesma altura da frente, só não precisa a lista, tá? Ó, desse jeito. Aqui a pétala, tá bom? Aí a folha também você faz a mesma coisa, só que com o verde, né? Você vai pegar aqui o verde, ó, pegar a sua bucha, né? Ó, e aqui você pinta. Pode fazer uma lista também no meio e aí você vai puxando para as laterais, ó. Ó, a folha não precisa ser toda pintada, porque eu gosto sempre das minhas folhas manchadas assim. E atrás também você pinta, tá? Atrás você pinta de qualquer jeito, mesmo só para não ficar de uma cor só. Ó, tá vendo? Ó. Ó, pessoal, o EVA da cépala, eu troquei, tá? Aquele quadradinho do EVA, claro, eu troquei por esse, porque as outras cépala que eu tenho feita é tudo dessa cor. Então, eu não vou ter o trabalho de pintar, tá bom? Então, eu só troquei o EVA, tá? Então, vamos começar a frisar aqui pela acépala, certo? O frisador tem esses encaixezinhos, ó. Tá vendo? Você encaixa aqui nessas bolinhas e aí você já deixa já na posição e deixa o seu EVA ficar bem molinho, ó. Ficou bem molinho, você vem aqui, ó, coloca e encaixa a sua peça e aí você aperta aí para frisar, tá? Ó. Tá vendo? Perfeito, ó. Agora é só recortar. Recorta na marca aqui certinho que não tem erro, tá? Agora vamos frisar aqui a nossa pétala. Você coloca sempre o pintado para baixo, tá? Ó, coloca o seu frisador na posição. Deixa o seu EVA bem molinho. Lembrando que a pintura é para o lado de baixo, certo? Ó, pessoal, vocês vão ter que fazer uma pétala dessa para você fazer o seu botão, tá? Eu uso duas acépala. Olha. Agora você vem e frisa a sua folha. Coloca aqui, ó, na ponta, tá? Sempre na ponta, ó. E vem aqui, ó. Encaixou aqui. Ó. Aí aqui vocês pegam e fazem isso, ó. Aí, ó. Aí nessa posição aqui você não precisa usar arame atrás, tá? Ó, acépala não tem erro, ó. Você corta aqui, ó, nessa marca certinha, ó. Ó, tá? Vai seguindo aí a marca do modelo da acépala certinho, ó. Ó. Tá? Ó. Ficando assim. Certo? Nossa pétala ficando assim. E a nossa folha assim, tá? Então, vamos fazer seis dessa daqui para a gente fazer uma flor e duas para a gente fazer o botão, tá? E para a gente fazer o nosso pistilho, eu vou utilizar aqui, ó, um pedaço de EVA de nove de comprimento e sete de largura, tá? Então a gente vai pegar ele, ó. Vai cortar desse jeitinho aqui, ó. Ó. Todo com essas tirinhas aqui, ó. Tá vendo? Aí depois a gente vai pintar ele, certo? Aí nós pintamos. E depois você vai utilizar a areia. Ó. Pinta só aqui assim embaixo, deixa aqui clarinho e corre na areia, coloca cola e coloca na areia, dentro da areia vermelha, tá? Se você quiser esse pistilhozinho aqui maior, você bota mais cola e vai correndo na areia que ela vai ficando, é, as bolinhas assim, bem graudinhas, tá? Então vai da sua preferência. Se você quiser as bolinhas, ó, vermelha maior do que isso aqui, é só ir botando cola e correndo na areia, certo? Não tem erro. Coloca cola e vai enfiando dentro da areia, tá? E aí vai ficando assim, tá bom? Então essa parte eu vou pular porque não tem erro, né, gente? Você vai pintar aí da cor da sua preferência e vai fazer esse processo que eu falei, tá? Vamos começar a armar aqui pelo nosso botão. Ó, vou pegar uma tira do... Fiz o mesmo processo, tá? Pro botão. Aí você coloca a cola aqui em cima, ó. Coloca a cola. Ó. E aqui você vai enrolar. Ó. Ó, aqui eu vou, ó, botar ele bem em cima aqui, que é pra poder ele ficar bem de fora, tá? Ó. Aqui eu coloco cola, ó. Tá? Ó. Coloquei cola aqui. Ajeitei bem embaixo, ó. Aqui eu venho com a outra. Vou cortar aqui. Ó. Venho com essa aqui, ó, na frente, ó. Ó. E faço o mesmo processo. Abraço ela aqui, ó. Vai ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Se você quiser bem fechadinho, é só juntar elas aqui, ó. E aí bota a pontinha de cola aqui. Bota cá. E aí você, ó, fecha. Ó. Ó, desse jeito, ó. Tá vendo? Ó. Por isso que eu coloquei, tá vendo? Ó. Pra não ficar oco dentro. Aí eu coloquei o fistilho, tá vendo? Ó. Aqui agora, ó, você vem com a sépala. Ó. Coloca cola aqui embaixo. E aqui, ó. Nas pétalas. Porque eu quero ela bem coladinha, ó. E aí eu faço isso, ó. Puxo pra cima. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Aqui agora você vem com a fita crepe. E enrola aí. Dependendo do tamanho da flor que você tá fazendo. Você vai se basear no tamanho dela e vai enrolar o caule, tá? Pra não ficar muito fino. E se a flor for pequena, pra não ficar também muito grosso, tá? Então você enrola aí, compatível com o tamanho da sua flor. Certo? Ó. A flor você vai fazer esse processo aqui no arame também, tá? Ó, pessoal. Então aqui agora, o próximo passo é a gente pintar o caule, tá? Aqui vamos fazer a nossa flor, ó. Vou pegar meu arame. Vou pegar meu festivo aqui, ó. E coloco cola aqui em cima, tá? Onde termina o corte. Porque eu vou fazer uma pontinha. Que é onde eu vou encaixar no fundo da minha flor, certo? Ó. Eu enrolo aqui, ó. Eu enrolo bem apertadinho pra ele ficar bem espalhadinho, tá? Ó. Enrolo bem apertadinho aqui, ó. Ó, pessoal. Feito isso, ó. Você pega aqui a tesoura, ó. E vai fazendo como se fosse uma ponta, tá? Ó. Ó. Vai ficar assim, ó. Como se fosse uma pontinha pra você encaixar e ficar só essa pontinha aqui fora, tá? Ó. Agora vamos armar a nossa flor. Ó. Você vai pegar três, tá? As que tiver o frisado mais perfeito, certo? Se tiver alguma que manchou assim, ó. Que ficou meio amanchadinha. Você deixa pra botar a última camada, tá? Porque aqui vai ficar escondido. Só vai ficar as pontinhas de fora. Então eu vou pegar as mais perfeitas que ficou. E vou colocar aqui. Pra fazer a primeira camada do nosso arranjo. Da nossa flor, no caso, tá? Eu boto cola aqui embaixo, tá vendo? Porque eu quero que ela fique bem abertinha. Se ela fica bem aberta, ela vai ficar uma flor grande, tá? Se você botar ela fechadinha, ela vai ficar uma flor bem pequena. Coloco aqui, ó. Tá vendo? Ó. Três. Ó. Tá vendo, pessoal? Aí agora eu vi um só com essa aqui intercalando, ó. Coloco aqui, ó. E intercalo, ó. Intercalo, colei aqui, ó. Tá vendo? Fica uma flor grande quando você fazer ela aberta. Se você fechar, ela vai ficar menor. Certo? Que nem essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Ó. Ela tá menor do que essa. Tá vendo a diferença, ó? Essa tá menor. Porque eu fiz mais fechada. Essa tá maior porque eu fiz mais aberta. Tá? Então, é isso aí. Ó. Aqui agora, você vem, ó. Com a sépala. Ó. Vem com a sépala aqui, ó. E aí você coloca a cola aqui, ó. Intercala também, tá? A sépala, ó. Coloca aqui, ó. E aí você vem e intercala aqui, ó. Pelo menos uma, tá? Ó. Encaixa direitinho. Ó. Coloca aqui aí. Puxa assim, ó. Ó. Empurra pra cima, ó. Ó que fofo fica essa sépala, gente. Eu achei que ela ia ficar miudinha. Apesar dela ser miúda, eu pensei que ela ia ficar feia na flor. Porque do tamanho da flor, mas ficou muito fofo. Porque o fundo da flor é fininho, tá vendo, ó. Então, é o encaixe perfeito dela. Eu achei que ficou muito fofo, tá? Então, eu resolvi colocar desse tamanho. Mas se você quiser uma sépala maior, você achar que fica legal, maior do que pequena, assim, você coloca uma sépala maior, tá? Eu botei assim. Foi porque eu achei que ficou o encaixe perfeito, ó. Ela é bem miudinha mesmo, essa sépala, tá? Mas encaixou perfeita. Então, eu resolvi fazer, tá? Agora, o próximo passo, você vai fazer igual como você fez com o botão, tá? Você vai pegar aqui e vai enrolar seu arame aí, deixando grossinho, compatível com a sua flor. Se você quiser, grosso. Se você não quiser, também não tem necessidade, porque você vai colocar folha, tá? Esse daqui não vai ter muita folha, certo? Ó. Aqui você pega, ó. Vem com sua bucha e a tinta verde músculo, tá? Aqui você dá uma puxadinha assim pra cima, na sépala, pra não ficar marcado. E aqui você pinta o resto todo, tá? Ó. Ó, pessoal. Aqui está a nossa flor. Ó, tem quatro aqui. Eu vou fazer cinco flor e dois botões, tá? Esse botões... Ai. Aqui está a minha quantidade de folha. Vai ser essa, mas você pode botar a quantidade que você quiser, certo? E esse daqui é um dos botões que eu já prendi aqui, ó. Nessa flor aqui, certo? Tentei fazer ela bem aberta. Só que essa que eu fiz agora, ó, que foi essa, ficou bem maior do que essa que eu tentei botar no começo do arranjo, tá? Então, é a arte maior do meu arranjo, é essa daqui, ó. Ele mede 85 centímetros, tá? Ó, esse arame aqui. Essa é a arte que as outras todas vão vir presas nela, tá? Essa flor toda aqui vai vir presa nessa arte aqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar ela aqui, ó. Vou colocar essa flor que eu fiz agora, tá? Que é a maior. Vou colocar essa aqui, ó. Ó. Vou colocar ela um pouquinho abaixo, tá? Vou entortar aqui um pouco, ó. E vou colocar aqui, ó. Quais da altura do botão, tá? Ó. Vou colocar aqui, ó. E aqui eu vou insolar com fita crepe, ó. Tá? Insola bem apertadinho pra não ficar folgado, tá? Fica bem apertadinho aqui. Ó. Aperta. Olha. Ficando assim, ó. Aqui agora a gente pinta, tá? Tem que pintar logo pra quando você for colocando as próximas, não ficar molhado de tinta e manchar a sua flor, tá? Ó, coloquei, tá vendo? Essa é a primeira, aí eu coloquei essa do lado aqui, eu coloquei um botão. Agora eu vou vim com outra, novamente. Ver a distância, tá? De uma flor pra outra, certo? É, eu, eu, pelo menos eu, acho que ela muito perto não fica legal. Ainda mais que é uma flor grande, tá? Então eu dou uma distância aí, ó. Você vê a distância que fica melhor, que você vê que fica legal. Você primeiro, você coloca, tá? Verifica se tá a distância legal de uma pra outra, pra depois você colocar, tá? Você prender com a fita. Ó, pessoal. Colei aqui, ó, três, tá vendo? Agora eu vou vim com o botão e vou colocar no meio aqui, ó, desse lado, pra não ficar dois botões do mesmo lado, tá? Não dá pra mostrar pra vocês direito porque é grande, ó. Aí eu botei esse botão aqui desse lado, aí eu vou botar esse desse lado aqui pra ficar no meio, tá? Aqui agora eu vou insolar e ainda tem mais duas flor pra botar aqui. Aí eu vou botar um do lado e outro do outro, que é pra ficar na boca do vaso, tá certo? Ó, pessoal. Ó, pessoal. Ficou assim, tá vendo, ó? Eu coloquei já tudo. Ó, a última é essas duas aqui, ó, né? Sempre uma mais alta do que a outra, tá vendo, ó? Ó, aqui tá a distância, né, que vai ficar dentro do vaso, certo? Eu nem sei qual vaso eu vou colocar ela, tá, gente? Dá pra fazer um arranjo de chão, é só botar bastante folha. Porque não vai ser o meu caso. Eu não vou usar tanta folha pra fazer um arranjo de chão, mas eu posso completar depois, tá? Então, pra vocês, é, colocar folha, vocês rasgam aqui um pouquinho pra ficar o acabamento legal. E aí você vai colocando aí nas artes da flor, do botão, no meio, nas emendas aqui, ó. Essas emendas, tudo vocês colocam folha pra ficar, pra preencher, tá? E tapar, né, essa visão aqui da emenda, ó. Essa visão da emenda aqui, você coloca folha pra poder não ficar amostra, tá? Então, vai colocando aí folha sempre nesses lugares. E depois vocês vêm colocando no arranjo inteiro, se sobrar, né? Mas a preferência, logo quando você faz o arranjo, você vai fazer isso. Colocar as folhas no lugar que necessita, que é na emenda. E aí, se sobrar mais folha, você vai, tipo, aí dividindo aonde você achar que fica legal colocar a folha, tá? Ó, eu coloco desse jeito, ó, tá vendo, ó? Aí eu vou intercalando depois, tá? Eu vou colocar uma no botão, cada uma flor aqui nas emendas, eu vou colocar a folha, certo? E aproveita e vai pintando logo, tá? Olha, pessoal, coloquei as folhas, tá vendo, ó? Agora só sobrou essas maiores, tá? Que eu vou colocar aqui embaixo no topo pra ficar mais cheinho a boca do vaso, certo? Ó, coloquei folha em cara, galho, coloquei uma e vim logo pintando, certo? E agora eu vou colocar essas daqui, ó, que foi a que eu separei maiores pra colocar embaixo aqui, ó, no fundo, tá? Na boca do vaso pra ficar com aquele volume, tá? Vou colocar aqui e volto. Olha, pessoal, ficando desse jeito, ó. O pé ficou, muita folha não, tá? Ficou desse jeito assim, ó, mas aí você fazendo o seu, se for desse tamanho aqui, ó, você bota bastante folha aí, que vai dar um arranjo maravilhoso de canto, tá? Vou colocar no vaso aqui e trago pra vocês verem, tá? Olha, pessoal, o arranjo ficou desse jeito aqui, tá? Ele ficou grande, tá vendo, ó? Ó, coloquei nesse vaso. Ô, filha da licença, tá vendo? Ó, ficou perfeito, gente. Ficou muito bonito, tá? Então, essa foi nossa aula, espero que eu tenha ajudado vocês. E se eu ajudei algum de vocês aí, vocês compartilham pra outras pessoas, porque aí a gente pode ajudar mais gente, tá? E quem não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like e deixa nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo.